e aí pessoal beleza seguinte tô aqui hoje para falar para vocês tá sobre essas seis ferramentas aqui que é essencial tá se você for comprar aí uma ford ranger modelo 2000 2001 acredito que aí pros para frente precisa essa ferramenta também tá bom mas é o seguinte essas ferramentas aqui ó tá a gente precisa aqui ó do macaquinho tá e essa daqui ó é a ferramenta mais importante tá de todas que você tem que ter na hora que for comprar um carro tá uma caminhonete dessa porque porque isso daqui é a chave de trava do cilindro tá tampão para você tá trocando o estepe do seu carro sem isso aqui você não faz nada tá bom isso daqui é um prolongador a gente precisa desses três prolongadores aqui para fazer a troca de para fazer a troca do estepe tá mas essa ferramenta aqui que também é a chave aqui de roda tá bom então essa é uma dica super valiosa também da ford ranger tá quando você for ver uma procura essas ferramentas e esse bichinho aqui ó essa chave spire tire lock key tá eu vou colocar o próximo vídeo vai ser como retira o estepe da ford ranger tá bom então dá uma olhada aí se tá esse que dizinho completo tá esse que dizia ele fica aqui ó que ele fica aqui ó debaixo do banco ele fica todo bonitinho aqui tá só a chave que no aqui nesse carro ficar lá na frente no porta treco tá bom mas é assim que ela tem que tá tudo aqui ó tudo aqui bonitinho junto com o triângulo beleza então próximo vídeo pra frente é como retirar como usar as ferramentas e tirar o estepe e trocar a roda da ranger valeu vamos lá um abraço